E aí pessoal tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com esse tamarindo, essa planta que é coitenta de semente e já tem outros vídeos dela, estou trazendo ela aqui só para atualizar o que aconteceu no inverno que teve, ela caducou, ficou sem folha nenhuma e agora já tem as novas brotações. E agora o que eu vou fazer aqui, eu tenho que selecionar os brotos que eu quero que fica e tirar os outros que não estão de acordo, tipo brotação para baixo, brotação em excesso, em excesso no mesmo ponto, mas não demais é isso aí. Então já peço, deixa aqui o like, compartilha o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e veja o vídeo aí. Aqui pessoal, vou tentar mostrar de perto aqui, o que eu vou fazer? Vou estar retirando essa brotação assim, a brotação para baixo, para vocês verem que tem muita brotação no mesmo ponto, isso aqui não é legal, tem que deixar somente as que vão se difurcar. Aí ó, aí ó, brotação em excesso, tem que retirar todas. E... Tem que retirar todas. É bom fazer isso agora, porque a planta está vindo as novas brotações, tem que a brotação para baixo, ó, é bom retirar. Eu vou fazer isso nessa planta todinha, não sei se eu vou fazer o vídeo todo assim, mas vou fazendo aqui e a hora que eu ver um tempo eu vou parar o vídeo. Mas é isso aí. Porque não pode ter muita brotação no mesmo ponto, porque pode se tornar uma conicidade invertida e acaba atrapalhando o projeto que a gente quer fazer. Essa planta aqui, ela tem um enxerto, um enxerto na raiz, ela não tinha um nebário legal. Aí eu fiz um enxerto nela, estou aguardando esse enxerto ficar pronto, mas, demais, é isso aí mesmo. Aqui ó, a brotação em excesso, você pode estar retirando com a mão mesmo. Aqui pessoal, ó, aqui é um enxerto que eu fiz na raiz dele. Isso aqui é uma muda que está enxertada aqui, ó. Essa muda, ela passa por dentro do tronco e sai aqui e está na terra. Aqui é o restante dela. Quando ela juntar aqui, esse lado aqui ainda não juntou, mas o outro lado já juntou. Mas a hora que ela cicatrizar toda aqui, vai ser a hora que essa planta vai estar do jeito que eu quero mesmo. Mas isso aí vai demorar um pouco, porque... Eu quero a base dessa planta bem bonita. Ela está com uma base legal, ó. Dá uma conicidade legal. Mas vai demorar alguns anos aí. Até... Vai cicatrizar legal. Eu vou continuar fazendo essa poda. E vou estar terminando o vídeo por aqui. Pessoal, o vídeo foi esse aí. Só para atualizar essa planta. Quem já gostar, deixa aqui like, compartilha o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Vou continuar fazendo a pinçagem aqui, retirando a brotação que eu não quero. Desde já, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.